Então, bem-vindos ao Ódio, nesta edição do Fólio, que me apraz tanto ver reia nos diferentes eventos que se vão realizando em cada vez mais espaços. Vamos falar de Ódio ao longo da próxima hora com Karina Sainz-Borgo, que nasceu em Caracas em 1982, vive há vários anos em Espanha, publicou em Portugal dois notáveis romances, Caia Noite em Caracas e O Terceiro País, recebeu o ano passado o prestigiado prémio Jan Mikalski com O Terceiro País, sucedendo a autores como Olga Tokarczuk ou Mia Couto, é jornalista cultural, lê-mula no blog Crónicas Barbitúricas e nas Crónicas do Jornal ABC em Espanha, creio que intituladas La Barbitúrica da Semana. Hugo Gonçalves, jornalista, nasceu em 1976, afirma-se cada vez mais como romancista, temos sentido isso ao longo dos últimos anos, muitos leitores cada vez mais, depois do Filho da Mãe, Deus, Pátria, Família e Revolução, acaba de ser reeditado este, enquanto Lisboa arde, o Rio de Janeiro pega fogo e acaba de publicar também uma história de pais e filhos num passeio por Sintra, numa singular coleção que mapeia de literatura o nosso país, é guionista de séries de televisão, nomeadamente da série de sucesso da Netflix, Serrapo de Peixe e é um dos autores do podcast Sem Barbas na Língua, com Guilherme Duarte e acho que também tem uma série de fiéis ouvintes. A literatura ocidental, vi ontem no último livro de Arano Valerro, livro de Crónicas, começa com a palavra cólera, está no exâmetro inicial da Ilíada, canta, ó Deusa, a cólera de Aquiles. A cólera é o ódio feito de raiva e é muito pela palavra escrita que o ódio nasce e se espalha hoje, não tanto nos livros, mas nas mensagens das redes sociais e nas caixas de comentários dos jornais. Os proprietários das redes são multibilionários, mas o ódio dá-lhes ainda mais dinheiro e eles querem esse dinheiro. E por isso pouco fazem para controlar o discurso de ódio e o que fazem é ineficaz. E por isso Elon Musk e Mark Zuckerberg e os seus acionistas são cada vez mais ricos com o ódio. Mas o ódio tem consequências, o ódio estraga-nos, mata-nos. A 29 de julho, em Southport, na Inglaterra, um jovem de 17 anos atacou com uma faca um grupo de crianças que participava de uma aula de dança com a música de Taylor Swift. Ele matou três meninas, uma delas de origem portuguesa, oito ficaram feridas. Nas redes sociais, em poucas horas, surgiu um nome, Ali Al-Shakati, imigrante muçulmano. Tinha chegado de barco em Inglaterra em 2023, era ele o assassino. Por causa disso, seguiram-se dias de muita violência em Inglaterra, muitos protestos por grupos de extrema-direita anti-imigração, muitos feridos, mais de mil detidos. Mas esta informação, que começou a circular poucas horas depois do ataque, era falsa. Tinha sido lançada no Twitter por uma plataforma chamada Channel 13 Now, que se identificava como uma plataforma norte-americana, mas que, na realidade, era um homem com dois computadores e um telemóvel numa casa em Lahore, a segunda cidade do Paquistão. Foi lá que Farah Nassif, de 32 anos, inventou a história para ganhar dinheiro com os cliques. O assassino, na realidade, nasceu em Cardiff, no país de Galos. A Secretaria de Estado para os Assuntos Internos do Reino Unido disse que os crimes existem offline e online, e que os propagadores da informação falsa iriam receber a visita da polícia, tal como as empresas das redes sociais. Mas algo me diz que isso não vai acontecer. Começo por isso, por vos perguntar. Carina Sainz-Borgo, o ódio é um bom negócio hoje? Carina Sainz-Borgo, o ódio é um bom negócio hoje? Eu acho que sempre o há sido, na verdade. Bom, primeiro, muitas gracias, muitas gracias por a invitação ao Festival Folio, muitas gracias, me faz muito feliz estar aqui, graças a minha editora Clara Capitao, que, além disso, sempre me faz muito feliz estar aqui. A pergunta é, se a cólera, se canta o ódio a a cólera de Aquiles, é o ponto de partida de uma história literária, é porque o ser humano não pode renunciar de alguma forma a a cólera, forma parte dele. O que sim é certo é que venimos de um siglo, o siglo XX, foi particularmente claro em que podia produzir o ódio, em termos de sistematizar o ódio, de convertirlo em um mecanismo de genocídio, de ejecução. O que me parece curioso é que, estando em um siglo como o XXI, que temos muito recentes, digamos, todas as cicatrices de temas religiosos, de temas políticos, de temas de território, estemos tan cerca como se não tivéssemos compreendido realmente as grandes lecciones do siglo XX. O siglo XX nos vacunou contra qualquer coisa, e parece que essas lecciones históricas as temos olvidado. Então, tu falas de Elon Musk, que é um personagem, parece um personagem de Marvel, é como, é o villano que tem dinheiro, que quer invadir... e tu te pones a pensar e dices, a propaganda sempre ha existido, a propaganda existiu nos anos 30. Mas está facilitada agora com os... Claro, mas agora é como a história de... sempre se ha mentido, mas agora se miente mais rápido. Viaja muito mais rápido a mentira. Cualquier mensagem de odio, de revancha, de polarização, se distribuiu muito mais rápido. E eu acho que o odio tem que ver com algo que eu acho que eu tenho vivido personalmente em uma sociedade polarizada como a venezolana, que é quando alguém que tem uma verdade absoluta necessita, a juro e porque sim, inducir uma resposta emocional. É a dizer, só eu tenho a verdade, é um dogma, e o resto de coisas me dá igual. Como é a forma... Qual é a forma ideal de propiciar o odio? Com o linguagem. É por o primeiro que começa um problema. Quando tu señalas a alguém de traidor, señalas a alguém de alguma forma, estás separando, o estás colocando em outra... em outra... em outra orilla. E acho que neste momento é muito rentável a polarização. É muito rentável dividir as pessoas em bandos. desde muitos pontos de vista, tanto nos medios como ideológicamente falando. Hugo, nós associamos, como a Karina disse agora, a guerra ao ódio. Eu pergunto, no entanto, se há mais ódio nas redes sociais contra os imigrantes ou, por exemplo, nos russos, nos soldados russos que estão na Ucrânia, que estão a ser também eles próprios manipulados por um tipo... também ele uma espécie de vilão. O ódio tornou-se um produto hoje? Vai ligar. Este está ligado. Então, muito obrigado a todos por estarem aqui. Obrigado à Karina, ao Luís. Eu queria primeiro dizer que eu estou aqui a substituir outros escritores que desistiu e como tal faz dele uma pessoa odiosa. Eu sou um entusiasta do amor e, sendo amável, não podia recusar este convite, mesmo sendo sobre o ódio. Dito isto, eu acho que era importante, antes de responder à tua pergunta, fazer aqui uma distinção entre a raiva e o ódio. A raiva é uma emoção que existe, tal como a tristeza e outras, porque nos foi útil do ponto de vista evolutivo. ela existe por várias razões, ela que desperta o mecanismo da fuga e da luta, que tantas vezes nos salva a vida, servia para, em momentos de crise ou que a tribo estava sobre ataque, para a pessoa ter uma reação mais agressiva que pudesse defender os seus recursos ou a sua família. Então, a raiva em si mesma não é má ou boa. A glorificação que se pode fazer dela e que pode descambar no ódio, eu vim a pensar que a raiva está para, o ódio está para a raiva, exatamente como aquelas obsessões doentias e patológicas dos stalkers são para o amor. Portanto, é uma cristalização, o ódio é a raiva organizada, é o Kristallnach na Alemanha, são as manifestações anti-imigração em Lisboa no século XXI. Em relação ao negócio ainda, já é um negócio há muito tempo. Dom Manuel, quando expulsou os judeus de Portugal, para falarmos de ódios antigos, que vêm desde a época medieval, dos libélos anti-judeus que existiam, que levantavam, como hoje, aliás, ou seja, aquilo que tu falaste que se passou em Inglaterra que surge de um boato, na Europa, na Península Ibérica Medieval, existia em relação aos judeus, que os judeus, a população judaica, tinha que beber o sangue de um bebê católico para poder procriar e outras coisas. E as pessoas acreditavam nisso, como hoje acreditam que foi alguém, supostamente, de uma nacionalidade, de um país islâmico, que cometeu esses crimes. E o Dom Manuel, uma das coisas que fez foi, ok, vocês ou se convertem, ou então saem daqui, mas saem daqui e deixam cá todas as vossas coisas. E muitos fizeram, foram para outros países, foram para Flandres, foram para o Norte de África e deixaram cá as suas fortunas. Portanto, é um bom negócio. Em relação àquilo que tu me perguntavas de hoje, e que também disse a Karina, de certa maneira, em relação à... A internet é uma máquina, é um acelerador de partículas, é uma máquina de hiperbolização tremenda e que pega nos nossos agravos pessoais, nas pequenas coisas, e lhes dá uma dimensão porque as pessoas acham que têm uma audiência. Antigamente, a audiência estava circunscrita às pessoas que falavam na televisão, às pessoas que escreveu nos jornais. E há uma falsa ilusão de que cada um de nós, com o seu telefone e com o seu perfil na rede social, está a dar um espetáculo constante de... Olha o que é que eu acho sobre o conflito israelo-palestinano, sobre a polémica da semana. E essa alimentação do ego com coraçõezinhos e com likes ou com pessoas que vão lá e entram em discussão, mais o facto de o algoritmo privilegiar o traje e o ódio, muito mais do que a foto de um gato fofinho, isso realmente é uma tempestade perfeita para que estes sentimentos possam tornar-se um produto que depois é muito apetitoso por líderes demagógicos, por canais de televisão sensacionalistas. Então... É uma estratégia mesmo. É de facto um produto. E nós vivemos, tendemos a viver numa sociedade cada vez mais democrática, de liberdade de expressão, mas também de desresponsabilização. Nós temos uma lei que permita a liberdade de expressão, mas também temos uma lei que contraria o discurso de ódio e pune o discurso de ódio. Mas a verdade é que as grandes empresas continuam, as grandes empresas de redes sociais continuam a permitir que o discurso de ódio exista. A democracia é demasiado boazinha? Karina. Há uma coisa que a mim gostaria de adicionar, que eu pensei muito quando os atentados de Charlie Hebdo, o tratado da tolerância de Voltaire se convidiu em França, resurgiu, e justamente em esses dias Huelbeck, sempre o pronuncio mal, perdão, Michel Huelbeck, publicou uma novela em que fazia uma sátira muito mordaz sobre uma França dominada ou islamizada. Então, me pergunto, até que ponto essa brevedade, essa fugacidade das redes sociais não te permitem complexizar? É a dizer, os discurso se tornam discurso lineal, sim ou não, branco ou negro. A novela de Huelbeck era polêmica, como é ele. Mas não era uma novela que inducia o ódio entre os musulmães e que, em um momento especialmente complexo para França, fazia o que eu acho que a literatura tem que fazer, que é plantear problemas, ser incómoda. Então, me pergunto se este siglo XXI não decidiu renunciar à complexidade, a poder entender a ironia, não estou justificando nenhum discurso de ódio, mas muitas vezes a sátira, por isso traía Voltaire, com a ideia de tolerância, de sátira, até que ponto não temos voluntariamente renunciado a discutir coisas complexas de maneira complexa. Mas nós sabemos que os romances do Helbeck são romances, são ficções. Nas redes sociais correm histórias que se afirmam verdade, e essas histórias conduzem, muitas vezes, a coisas graves. Não há responsabilização, isso é um defeito da nossa sociedade? Eu não conheço muito direito, eu acho que em Portugal, imagino que na União Europeia também, existem leis, existem brigadas especiais até da polícia para investigar crimes digitais, o chamado revenge porn e outras coisas, eu acho que existem. O que acontece, eu também não sou explícito em redes sociais, mas é que desde o início as redes sociais triunfaram porque o modelo de negócio exigia que não fossem responsáveis, ao contrário do que acontece nos jornais e na comunicação social, por aquilo que publicavam, porque senão iam ter processos que nunca mais acabavam. Isso era no início em que as redes sociais eram utilizadas com uma certa ingenuidade, com fotografia das férias, antes do ódio que... Com o tempo. Sim, nós às vezes esquecemos disso, mas na curta vida das redes sociais elas têm um perfil que mudou radicalmente. E hoje em dia elas são usadas, não é por acaso, são usadas para manipular eleições, são utilizadas por governos exatamente para poder interferir noutros países, então ganharam uma dimensão que não tem nada a ver com essa nossa ingenuidade inicial de quando ainda estávamos no paraíso, antes de sermos expulsos do paraíso inicial das redes sociais. Mas eu acho que há pessoas que são, hoje em dia acho que em todo o mundo há pessoas que certas coisas que dizem ou que instigam na internet são suscetivas de cá fora. Eu queria fazer esta diferença que é, não há cá fora. Muitas vezes as pessoas diziam ah não, mas isso são coisas das redes sociais. As redes sociais são a nossa vida, não são virtuais. Há pessoas que passam 8, 9, 10 horas online. Não há uma diferença hoje em dia substancial porque se nós estamos num estado de consciência a interagir com outras pessoas, a reagir a outra e a insultá-las durante 6, 7 horas, quando eu vou ao café o meu estado mental é exatamente o mesmo. Então eu acho que essa divisão hoje em dia é muito mais tênue. Pode-se dizer que, ah, mas talvez as pessoas não digam cara a cara aquilo que dizem nas redes sociais. Já começam a dizer. E toda a gente que está atenta sabe que há manifestações públicas, discurso de políticos. No outro dia eu ouvi a Ana Salopes que é uma uma jornalista de política que provavelmente tem uma das que tem mais experiência da Assembleia, do Parlamento e ela dizia que nunca tinha ouvido, nunca em 20, 30 anos a cobrir o Parlamento, o tipo de linguagem que hoje em dia se usa no Parlamento. E então essa linguagem das redes sociais também já saiu e contamina a vida porque as redes sociais são a vida real. É mais fácil unir-mo-nos, a sociedade unir-se no ódio do que na solidariedade. É mais fácil criar um partido e conseguir, sei lá, 50 deputados com uma política anti-imigração do que uma política solidária de apoio? Eu vou ser muito escéptica em algumas coisas. Por suposto que resúrgen discursos radicales, existem e resúrgen, sobre todo que são discursos pendulares, mas eu sinto que esta discussão que é importantíssima, se está dando em sociedades onde ainda existe uma estrutura, um estado de direito que se canalizam leis, há partidos políticos, está o voto. O problema é quando há um ódio que está, que é primigenio, que é atávico e que precisa um pouco de água para sair. Isto. Que é quando não há consenso, quando a violência, quando tudo termina em violência em seu sentido estrito. Perdão, podemos falar do conflito do Oriente Medio que é evidente, que é evidente que nos interpela a todos, mas também podemos falar, por exemplo, vamos falar, por exemplo, da sociedade mexicana. Aqui há um tema muito grave com o tema do narcotráfico. É a dizer, quando não há vías, tu me dizes, isso é ódio. Por suposto que é ódio. Em muitos aspectos, há temas econômicos, há temas sociais, os feminicídios também é um tema. Então, eu entendo que tem que conversar essas coisas, por suposto, faltava mais, mas eu acho que sempre há um espaço, uma sociedade capaz de sentar-se e falar disso, é uma sociedade que pode perfectamente levar-lo. O problema é quando isso desaparece, quando o ódio é cultural, não está dotado de instrumentos para canalizar-se. A vezes penso, quando eu cheguei a España há muitos anos, eu tinha uma relação muito conflictiva com a Venezuela, muito conflictiva, que ainda tenho. E disse para um amigo espanhol, disse, pode recomendar a um autor que odeie seu país, por favor? Então, ele me disse, sim, sim, Thomas Berhardt. E quando leia a Thomas Berhardt e me dei conta da relação tão complicada que ele tinha com a Austria, entendia muitas coisas de que há uns processos em que os seres humanos passamos por um rechazo visceral ao outro, porque no fundo o outro te lembra a ti. É a dizer, em boa medida os discursos de ódio, todo o rechazo e a rabia têm um ponto de projeção. Por isso, eu acho que há uma literatura realmente fascinante, porque nos pone um espelho assim. Toda a literatura do apartheid, de Coetze, está falando disso. Toda a literatura dos autoritarismos, dos regimes totalitários estão falando disso. Então, a mim me parece interessante que desde as ideias isto podamos falar em uma sociedade madura para isso. Não sei se a lo mejor sou cursi ou muito optimista, mas eu acho que é um processo de revisão. Vamos seguir pelo ódio nos vossos livros, se assim for possível. o ódio que está no título de uma obra muito emblemática, A Cena do Ódio. Eu sou as sete pragas do Egito e a alma dos Borges a apenar. É com esta via imensa que termina A Cena do Ódio, o longo poema da Almada de Negareiros que ele escreveu em três dias durante a revolta de 14 de maio de 1915, que procurava os revoltosos destituir Manuel da Riaga, conseguiram, e impor uma ditadura militar. Houve 200 mortos e mais de mil feridos nesta outra revolta, felizmente, revolução bem conseguida em 1974, de que o Gonçalves nos fala no antes, durante e depois lemos a certa altura esta personagem que é mais combativa para Maria Luísa a cidade era a pista de um circo indigente, com o espírito quebrado e a mão estendida durante décadas. Os portugueses continuavam a dar pinotes e a precisar de um domador. Que mansidão era aquela? Como podiam esquecer o que lhes tinham feito? Porque seguiam com medo. Como saiam da opressão do fascismo para a escravatura do capitalismo? Impaciente com a maneira de ser do povo, ela defendia que a resignação só seria estirpada à força. Lisboa também era uma cidade de ódios em flor. É uma expressão muito curiosa esta dos ódios em flor. Hugo Gonçalves, nós aqui estamos no PREC, que ódios em flor eram estes no pós-revolução? Os ódios em flor eram às vezes quase alguns deles cómicos, eu recordo sempre a história do militante da UDP que estava a arrancar cartazes do MRPP e foi atirado ao rio e má sorte não saber nadar e morreu afogado. Alguém que acha graça também essa história, normalmente não funciona esta desgraça, obrigado. É muito humano. É o mesmo sentido do humor negro que eu. E de facto o processo revolucionário em curso foi mais atribulado, mais casteiro, mais violento do que às vezes nós imaginamos. Eu lembro-me que durante a pesquisa das palavras que apareciam com mais frequência era engenho artesanal explosivo e falta-me agora outra palavra, tive uma branca, mas há uma palavra mais coloquial para dizer isto. Petardo, desculpa. Houve, havia muitas manifestações, sedes de partidos incendiadas. O próprio processo revolucionário em curso. Tudo isto uma ideologia, um manifesto. E Lisboa era uma capital de muitos confrontos e depois vinha o Copacombe, disparava balas de borracha. Ouvi-se. Agora, eu acho que é importante sobre, porque falámos aqui de outros tipos de fenómenos de ódio, de, nessa época em Portugal, as peças tinham sido lançadas no tabuleiro da história de maneira que eu acho que era impossível ser de outra maneira e que na escala das revoluções, se pensarmos nos comércios vermelhos ou no Irão de 79, foi bastante menos violenta. As pessoas que usavam óculos no Camboja iam para campos de trabalho porque eram consideradas burguesas intelectuais. E no Irão não se podia usar gravata porque também eram burguesas intelectuais. O que acontecia em Portugal é que Portugal durante quase 50 anos numa ditadura esteve, especialmente nos anos 60, esteve removido de movimentos de modernidade, de emancipação da mulher, os direitos civis nos Estados Unidos, os swinging sixties na Inglaterra, com a minissaia, a pílula contracetiva, a música, o maio de 68. E havia uma, além dos gritos amordaçados e dos mortos da guerra colonial e de 50 anos de ditadura no lombo, havia uma sede tremenda por um mundo que tinha avançado sem nós e que se expressava em coisas tão mundanas como ir ao cinema. Ir ao cinema ver nudez, não é? Ou seja, não é por acaso que a primeira revista pornográfica aparece em 1974 e esgota completamente. As fotografias eram de profissionais alemães, porque os portugueses ainda não estavam preparados para fazer as suas fotos, mas os comentários espirituosos eram de copywriters portugueses. O livro mais vendido logo nos meses a seguir ao 25 de Abril era Emmanuel, aquele livro soft porn que eu descobri aos 13 anos na biblioteca do meu pai e que liás escondidas. Isso foi uma festa, então. Foi, foi, foi. E que disputava em primeiro lugar com um livro chamado A Empresa na União Soviética. Este era o Portugal daquela altura. Emmanuel e a Empresa na União Soviética. Então, o trauma dos anos de ditadura, esta vontade tremenda de novidade, porque às vezes nós esquecemos, nós falamos muito do aspecto político da revolução, mas esquecemos do aspecto pessoal. E eu, quando tenho andado com esse livro agora em clubes de leitor e pelo país, várias pessoas me dizem você não tem ideia o que eu me diverti nestes anos? Os namoros, o experimentalismo, a música. Então, esse ódio que estava ali era de certa maneira esbatido. E não, e era o preço a pagar por uma metamorfose radical tremenda como eu acho que não houve outra na história de Portugal. A própria Maria Luísa fala no povo manso, porque gritava-se morta à piede, mas não houve uma caça à piede. E isso, há quem diga que faltou ódio nesse tempo, faltou o ódio da justiça, o ódio justicialista. O que é que é mais importante às vezes? A paz ou a justiça? Em certos momentos da história Essas são as duas teorias, não é? Em certos momentos, não é? Em certos momentos. Mas a verdade é que um grupo de uma força política que matou, torturou durante décadas, acabou por passar tranquila, muitas vezes para a fileira oposta no dia 26 de abril, e de facto o ódio não andou à solta. Não andou à solta como noutras revoluções. Como noutras revoluções, não se cortaram caras. Muito breve, passo já a palavra à Karina, mas se tu me dizes que as pessoas que foram, que pertenceram à PIDE, que foram torturadores, que foram delatores, mereciam ser castigadas dentro do âmbito do que é uma democracia e o que é um Estado de Direito, sim. Se deveriam ter sido chacinadas na rua, não. Até porque numa democracia que se estava, no processo revolucionário em curso, nem sequer existia. Estava na mente das pessoas que queriam que existisse uma democracia. Eu acho que teria sido péssimo para a democracia que temos hoje, a democracia parlamentar, se tivesse havido esse tipo de linchamento. Não quer dizer que... Mas teria sido melhor se a justiça tivesse feito o seu papel. Sim, claro. Espanha é um caso ainda mais gritante, muito mais do que o nosso. A lei da memória está. Pelos horrores que aconteceram na Guerra Civil Espanhola. Tudo em Espanha é mais hiperabólico e mais sanguinário que em Portugal. Sanguíneo, isso. Nós somos mais fofinhos. Somos os ibéricos fofinhos, nós. Somos mais. Não quer dizer que sejamos fofinhos. Somos um bocadinho mais. mas acho que esse equilíbrio entre paz e justiça há que pensar nele sempre. Já vamos seguir... Tem que ser um ou outro, mas é preciso pensar nele. Já vamos seguir para uma realidade que a Karina conhece melhor. Mas diga. Estou muito de acordo com tudo o que disse. Muito de acordo. Porque uma das razões por as quais eu me fui de uma Venezuela polarizada é porque eu não queria sentir odio. E o estava sentindo. Qual é o mecanismo do odio quando se mete em sua casa? Quando... O outro dia estava falando com uma boa amiga que me disse que você viu que os processos totalitários e revolucionários desaparecem nas fotos familiares. Porque se mete em sua casa. Terminas peleando. Por suposto que no escenário que a Guerra Civil Española não prescribe. Não prescribe. Então, desde três pontos de vista, eu o vejo como sou filha de exilados republicanos, eu mesma abandonei meu país porque não posso voltar para entrar. Porque trabalhei muito jovem na prensa e vi muitas coisas. Porque me provocava a mim também agarrar uma pistola e disparar a alguém porque queria enfrentamento físico. Quero dizer, comecei a ser perseguido, ser señalado. A mim me chamava a atenção com o tema, se estou falando muito rápido, perdão. Quando me falavam da revolução cultural de Mao, que a gente que levava gafas era sospechosa e se ia... Houve um momento em que o chavismo começou a identificar as pessoas que iam com corbata por o centro da cidade, ao lado do Congresso. E toda pessoa que ia vestida como de oficina era hostigada e era molestada. começou uma perseguição a periodistas, mataram a uns quantos amigos porque estavam fazendo... Quantos amigos? Não, perdão. Muitos amigos, dois ou três amigos meus que estão mortos, onde ninguém tinha pagado por esse crime. Por suposto que há havido centenares de periodistas em Venezuela assassinados, como há havido centenares de periodistas assassinados em Colombia. mas eu o que sinto é que vejo por um lado o agravio histórico que não prescreve em España não há prescrito. Penso na Argentina, não sei se vieron a película de 1985, a de Ricardo Darín, a de os juízos aos militares, que diziam primeiro justicia e depois falamos de perdão, que é uma coisa que também ocorre em Portugal. Uno pensa em Sostiene Pereira, que é um livro que a mim me assombrava muito por a ideia de quem é o valente, quem diz que não faz. Os odios são muito sofisticados. Se quedam nos os os, se quedam nas palavras, se quedam na memória, se quedam nos olores. Então, esta ideia do que é o primeiro que começa a circular quando a URSS cai. A pornografia e os ídolos religiosos. Quando o autoritarismo se mete em tua vida e não te deixa a viver de uma maneira te vai enfermando e o odio tem muitas formas. E já com isto paro. Há um escritor cubano que me gusta muito, que um dia conversando, eu lhe perguntei por que há tanto sexo na literatura cubana, ao margem de todo, por suposto que é caribe, que é sexualidade, mas ele me disse uma coisa, ele me disse porque o sexo é o único lugar no que a revolução não te ve. É o único lugar onde não se pode meter em tua habitação. E eu disse, claro, aqui partindo, se sacamos a Reinaldo Arenas e tudo isto já é distinto. Mas ele disse, tem toda a razão. Então, há muitos tipos de odio, mas especificamente o que tem que ver com uma modificação social e de uma geração que se perdeu de um mundo por a vontade de um poder supremo revolucionário que vete tu a saber. Não? É impossível sair ileso de aí. Sais com umas ganas de desquitarte de coisas que a mí não me parecem saudáveis. Em meu caso, eu escrevo porque me parece a maneira mais inofensiva e provavelmente a melhor. Mas você não escreve para pedir justiça nem para acomodar o mundo. A literatura não resolve problemas. Não resolve não repõe democracia. mas se te permite fazer algo com isso. Vamos ver um excerto disso neste seu romance Cai a noite em Caracas. Esperei até às dez da noite. As rajadas de disparos varriam a rua. Chumbo puro. Os patamares estavam desertos. As pessoas permaneciam fechadas nas suas casas a temer pela própria sorte. Três horas antes a Marchal e a sua tropa tinham abandonado o forte para se juntarem aos tumultos da avenida Urdaneta onde os filhos da revolução e os seus braços armados massacravam uma centena de encapuzados que protestavam contra o governo. Pessoas que vinham para a rua para serem mortas pois a fome e a raiva juntas são motivo suficiente para se morrer. Carina sente-se que se morrer e caiu noite em Caracas e sente-se ódio? Tenho ódio por Nicolás Maduro? Sentia ódio por Hugo Chávez? Carina? Un saludo para o regime bolivariano Não, não O ódio não necessariamente vai contra uma pessoa em este caso Nicolás Maduro parece um personagem circense como para sentir ódio por ele É maléfico é maléfico mas talvez insisto eu não tinha 18 anos nem sequer não tinha cumplido 20 quando a ver se assim me logro explicar houve uma primeira protesta muito difícil em Venezuela em que Hugo Chávez que também era um líder um liderazgo impressionante carismático inoculou muito ódio sendo uma pessoa carismática então houve uma protesta onde foi horrível ou seja esse dia foi horrível e Hugo Chávez se comunicava oficialmente a todo o país por transmissão oficial vale mientras lhe disparavam a muita gente na rua entre as quais estava eu meus companheiros de periódico e todo o mundo estavam pegando tiro Hugo Chávez estava tomando café a las uma e meia da tarde tomando café falando de Bolívar mientras a um monte de gente a tiroteaban e também a tiroteaban de duas formas com pistoleros na rua poderia estar alguém aí e eu aqui e com francotiradores foi uma caceria e uma emboscada impressionante eu não vou justificar o que aconteceu porque isso também foi um golpe de Estado foi um desastre mas para resumir há um momento que as televisões privadas decidem violar a norma e cortar a señal oficial e se divide a pantalla então está Hugo Chávez falando de Bolívar com o café assim e todas as imagens além de a gente saindo do cérebro é a dizer era uma carniceria aquilo foi uma carniceria então quando tu me perguntas por o odio eu lembro que nesses dias me tocou ir a cubrir o entierro da gente assassinada então tu ibas a um cemeterio no qual estava a mãe o irmão o amigo de gente a que haviam matado como um perro e que ninguém se fazia responsável daquilo então quando quando o dolor se te faz cercano quando tu o ves eu não posso manejar a sensação de ira e que a mim me produce a imagem de Chávez com o café falando de Simón Bolívar eu não vou dizer que eu me vou imolar ou que eu vou coger as armas não mas é uma sensação que não me faz bem não me faz bem e talvez o que mais me dói há havido muitos tiranos ao longo da história faltava mais mas me molestam os assassinos e os tiranos graciosos são peligrosíssimos não porque isso sim que desatam um ódio absurdo não sei se te contestado pero eu creo que isso seria equiparável a qualquer sociedade que tenha vivido algo parecido Hugo Hugo esta personagem de Maria Luisa que é combatente que está na clandestinidade comunista e depois noutras organizações mais radicais ela sente ódio ou é manipulada para o ódio ela cumpre uma espécie de protocolo do ódio a Maria Luisa que é uma das personagens principais do romance revolução era desde o início a minha tentativa de fazer um estudo de personagem do processo de radicalização ou seja como é que alguém que começa com a melhor das intenções uma repariga jovem da faculdade que quer derrubar o fascismo e cuja única saída como era para a maioria das pessoas nos anos 60 em Portugal era o Partido Comunista porque não havia muitas outras formas algumas estavam algumas organizações em Paris mas eram um pouco inócuas e como é que ao longo de todo esse processo já com a queda da ditadura com o processo revolucionário em curso já no início da democracia se vão dissolvendo na ideia de uma causa que é maior do que tudo uma cegueira ideológica que é a mentalidade de seita ou seja que tanto funciona para o Estado Islâmico como para os trumpistas tem a ver com o ódio ou com uma outra cegueira eu acho que tem a ver o ódio pode ser parte disso porque nós sabemos que os bombistas de 11 de setembro não simularam apenas porque tinham 72 virgens à espera deles mas também pelo ódio àquilo que achavam que era a América lá está um ódio protocolar se pensarmos na Espanha da Guerra Civil o ódio a palavra comunista mesmo em Portugal em Portugal havia durante o salazarismo comícios anticomunismo e havia poucos comunistas em Portugal mas havia isso então eu acho que o ódio faz parte desse processo é uma condição talvez necessária mas não absoluta eu acho que há aqui um elemento que para mim sempre me fascinou e foi por isso que eu escrevi O Coração dos Homens que é uma distopia foi por isso que eu escrevi a Maria Luísa no Revolução foi por isso talvez que eu tenha escrito também O Deus Pátria e Família que é esta ideia de em que momento é que se suspende por completo o pensamento crítico a capacidade para analisar as coisas caso a caso e nós o que nos interessa é essa causa maior que no caso da Maria Luísa era a ideia de revolução portanto a revolução que aconteceu em Portugal não era a revolução dela e como tal daí ela se virar contra o povo ela queria defender o povo mas quando viu que o povo não queria a mesma revolução que ela não queria uma chamada república democrática entre aspas ao jeito da China ou ao jeito de Cuba aí então o povo já não prestava já não era o povo que merecia aliás isso aconteceu depois das eleições das primeiras eleições da constituinte tanto o Vasco Gonçalves como o Otelo têm saídas desse género eu não me lembro agora ao certo estão escritas no livro mas era do género o povo está um pouco confuso foi a primeira vez que votou não sabe o povo não está preparado e o Vasco Gonçalves dizia qualquer coisa como o povo às vezes pode ser o seu próprio inimigo e então para mim interessava-me o ódio é uma parte importante mas esta ideia que está tão presente hoje também voltou que é a política como uma seita os líderes messiânicos que são eles que podem resolver os problemas uma ideia de pureza e de virtude também religiosa que é nós somos os eleitos e somos os puros e os outros são os consporcados e eles vêm nos tirar do paraíso na terra é uma é uma narrativa muito binária muito básica ancestral mas como dizia o Mark Twain essa história não se repete mas rima nos romances de Karina Sainz-Borgo aquele cheiro que li há pouco estamos com uma mulher que procura fugir e mandar um corpo pela janela para ocupar aquela identidade as suas personagens são muitas vezes mulheres em fuga pessoas em fuga no terceiro país há a mãe que carrega os corpos dos filhos bebés para lhes dar um destino final nestes livros Os Venezuelanos onde a Venezuela não é explícita mas é presumida a população está em fuga ora a Venezuela conheceu na última década um extraordinário fluxo de emigração por causa da repressão política por causa da crise económica creio que atualmente o ordenado mínimo na Venezuela anda na casa dos 120 euros um país para onde tantos portugueses foram nas décadas de 60 a 70 é esta a realidade socioeconómica hoje é uma das mais graves crises migratórias de toda a América Latina de toda a história da América Latina mas nos países que estão a acolher os venezuelanos Brasil Colômbia Chile e particularmente Peru o ódio para com eles é cada vez maior a xenofobia anti-venezuelana é a arma da extrema direita desses países contra os venezuelanos é uma nação é um povo que está a conhecer o ódio como poucos Karina Sainz Borgo tem dois partes essa resposta eu me reconcilii com a filha da Espanola com Kaino e Item Caracas quando escrevi O Tercer País eu viajei no ano antes da pandemia no ano em 2019 a fronteira a Guajira a fronteira entre Colombia e Venezuela e me fui conheci fui a buscar a uma mulher colombiana preciosa é visitação Salazar que enterrava mortos por caridade todos os mortos que enterrava ou a grande maioria naquele momento estava cerrada a fronteira entre Venezuela e Colombia e as pessoas tinham que ir andando por caminhos verdes isso porque as pessoas não podiam enterrar os seus mortos claro e não muitos moriam no caminho não tinha onde enterrar e os enterrava ela então eu estive com ela vários dias em que vi as histórias escute as histórias e me di conta que havia uma questão aí de a piedade de a compasão de antígona de dar-lhe sepultura aos mortos e na colombia na colombia do 2019 eu senti porque ademais me dedique me movia a as fronteras me movia a Cúcuta a la Guajira havia uma pobreza grupal e eu sentia muita solidariedade dos colombianos quando me comece a mover por Caino e Tem Caracas no resto da América me comece a dar conta que cambiava as circunstâncias é certo que havia muita xenofobia e muita antipatia porque pensa que foi uma migração extraordinária eu posso dar a cifra global são 7 milhões de cidadãos que saíram mas também é certo que houve uma política eu não posso assegurar isto não tenho os dados não sei se é certo não tenho os papéis falando em periodismo mas sim é certo que o governo a revolução propiciu uma saída de delincência organizada que de alguma maneira serviu para desestabilizar em muitos escenários Chile foi um deles então claro em termos globales a população migrante venezolana é uma população problemática problemática isso não é certo é a dizer há desafortunados accidentes em que isso ocorre e outros em que não e esse próprio discurso é minha teoria vem impulsado por a própria revolução é a dizer aí há um mecanismo perverso que eu acho que se utiliza em boa medida o factor migratorio como um factor desestabilizador não lhes parece muito curioso que tanto colombia como brasil estavam muito contenidos com as eleições tentando ensinar as actas porque sabem que o fluxo iria ser muito maior então eu não 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 me sinto capacitada para para dizer se há ódio ou não aos venezolanos mas se é certo é que agora entendo quando meus abelos espaços não diziam que eram espaços aunque a ver em Venezuela como o disimula porque eles em França o passaram muito mal meus abelos se foram a campos de concentração e depois de trabalho em França no sul de França e meu pai não meu pai é um homem muito maior tem demência senil e agora só canta a marselleza porque me imagino que de niño se cantava a marselleza na França ocupada se ia a enterar e sendo español então tem que passar o tempo para que tu entiendas tu dices bueno con razón em casa não se falava de España nunca em casa dijeron que les haviam feito daño em nenhuma parte pero te aseguro que sentiriam claramente que eram espanhóis na França então talvez volvo com o siglo XX não mudou muito a coisa não? bueno sim e não curiosamente esta personagem circense infelizmente um ditador Nicolás Maduro propõe criar leis antifascistas para conter o ódio na Venezuela há há uma lei contra o ódio na Venezuela aquilo que na maior parte dos países está legislado para proteger as vítimas de violência na Venezuela protege o poder dezenas de pessoas que protestaram contra o regime foram presas por crimes de ódio e isto é um país onde não é possível respirar não é possível viver esta lei contra o ódio é uma absoluta singularidade venezuelana eu te vou contar uma coisa que é fantástica a realidade sempre supera a ficção em ano 1989 em Venezuela houve um estallido social havia um grande problema econômico houve uma repressão do ejército importante previo a da revolução bolivariana Nicolás Maduro era líder sindical naquele momento e havia ou há uma ONG que tem muitos anos trabalhando que é muito seria que acogiu a Nicolás Maduro ele denunciou o caso de repressão e está registrado 30 anos depois 30 anos depois aquel montão de gente que vai a mesma ONG a Provea com delitos de persecução cometidos por por que hace 30 instruiu seu caso demandando ao ejército venezolano por represão e há uma coisa ainda mais curiosa é que Chávez era militar Nicolás Maduro é um civil e reprime com muita mais brutalidade então aí tem que existir esse sedimento de o que passa anos que parece inexplicável e quando tu dicas o do odio eu creo que uma coisa que é em que se montaram os grandes discursos populistas é o resentimento se tu tens uma conta pendente comigo la vais cobrar que é um pouco o que eu acho que passa com Trump e o cinturão o Roosevelt tem algo estranho que é como o resentimento a oportunidade de desquitarte a veces a veces a historia é como aquilo que ocorre como tragédia e luego como farsa este homem é um payaso pero é um asesino de muito cuidado dictadura era o título da sua crónica no ABC recentemente o que é que acha que vai acontecer Edmundo González vai ser reconhecido como presidente mais do que espera o que é que acha que vai acontecer na Venezuela isso já é outra coisa eu sempre tento dizer que quando tu não tens todas as iniciativas de oposição venezolana han sido frustradas primeiro porque hai un estado como un monstro que persigue esa oposición segundo hai poca sensación hai pouco concierto político en esa própria oposición é decir la planadora autoritaria é tan grande que o mimbre de la política non se sabe hacer la oposición non sabe como oponerse a un régimen que é absolutamente obsceno Edmundo Edmundo González eso foi uma frustração e foi um golpe duríssimo duríssimo porque Maria Corina Machado fez algo que desde hace anos nadie fazia que era volcar a gente na calle que la gente perdiera o medo e la verdade é que foi muito frustrante a saída de Edmundo González é certo que ele se ele ele porque é o único que está porque a ela a inhabilita então é como quando se pergunta quando há um poder repressor muito grande que termina dobrando as rodillas de verdade onde já tu asumes o insulto e a segregação como algo normal eu creo que a oposição venezolana está aquejada de um tema de aplastamento e de uma absoluta miopia política é a a mim me preocupa muito o o como a causa venezolana se pode usar dependendo de a quem convenga Bolsonaro por menos sacou petróleo con esto e Bolsonaro a mí não me parece um demócrata então quando é uma oposição que está perseguida asediada te cuesta muito mais ver as coisas claras e me temo que no caso de Venezuela o que mais dolor me produce são as mil 200 mil 500 pessoas que estão presas torturando todos os dias e não haverá forma alguma que saiam de aí o mundo está em Espanha afortunadamente e está bem mas 1500 pessoas não um um lugares do mundo onde os nossos olhos estão postos alguém quer colocar uma odiosa questão aos dois convidados a propósito deste tema se não a propósito da temática da edição deste ano do fólio em que é tudo o que é que mais te inquieta no mundo de hoje o Gonçalves Que bem pergunta tão profunda tantas coisas eu vou pegar na ideia do estranho do outro que tu lançaste para a Karina do que o venezuelano agora é o outro estranho o invasor da mesma maneira que os haitianos são agora o outro nas eleições norte-americanas era o Colorado já não lembro qual era o Estado da mesma maneira que os judeus foram nos anos 30 na Europa ou seja há sempre um estranho que está à mão um forasteiro para poder ser utilizado nestas estratégias como eu dizia há bocado não há nada de novo nisto é muito curioso houve um concílio da Igreja Católica que era o concílio de Latrão no século XIII que já dizia que os judeus tinham que usar estrelas no braço por exemplo e nós vemos isso por todo o lado eu falei há pouco da ideia do líder messiânico há outra coisa que também liga a estes movimentos que é a ideia de uma bela época uma época dourada por exemplo no caso do Estado Islâmico era o tempo do Alan da Luz a seguir a morte do profeta no caso da Venezuela vão buscar Bolívar esse tempo de libertação em Portugal eram os descobrimentos e a terceira coisa haverá mais algumas mas muito comum é o outro e funciona sempre bem porque quando há algum mal estar quando há problemas que são muito complexos de resolver por vezes têm décadas são transgeracionais é tão mais fácil porque todos nós fazemos isso de alguma maneira todos nós já descarregámos em alguém um agravo pessoal porque estávamos irritados sei lá no nosso marido ou mulher em alguém com quem trabalhamos mas então nós sabemos como é que isso é às vezes não diria presenteiro mas como é que resolve a nossa raiva do momento e então é muito fácil se nós termos estamos ressabiados estamos com rancor descarregar o outro porque porque o rancor há uma frase que aparece num dos livros daquele escritor que escreveu o Patrick Melrose é o Edward St. O'Byrne acho que é assim que ele se chama são vários livros e são assim uns calhamassos e que ele diz o rancor é tu beberes um copo de veneno e esperas que o outro morra portanto o rancor não é uma coisa muito boa ninguém gosta muito de sentir rancor e tem que o despejar de alguma forma e o estrangeiro é melhor é excelente serve esse propósito e eu dou este exemplo para finalizar eu de vez em quando vou espreitar nas redes sociais só espreitar por uma questão de higiene não posso passar muito tempo algumas contas que disseminam desinformação e onde vão as pessoas vomitar o seu ódio diário e normalmente existem vários vídeos a mensagem que é um jornal que eu aconselho a seguir é um jornal digital de Lisboa encontram um vídeo na internet do líder da comunidade do Bangladesh com legendas em que as legendas diziam nós vamos tomar o lugar dos portugueses bastante crítica em relação a Portugal esta ideia da teoria da substituição e a mensagem traduziu e meteu as legendas não era nada daquilo obviamente e o que é que aconteceu o vídeo com as legendas reais foi visto nem um centésimo das vezes do outro e nessa linha de comentários havia alguém que dizia eu já não consigo ir a Lisboa já me disseram que eles eles entende-se que são os imigrantes do sudeste asiático já dizem que eles são mais de 700 mil o que é curioso porque seriam mais do que a população de Lisboa que é 600 mil e este é um nível de ignorância barra desinformação com que nós vivemos cada vez ouvimos mais que é muito fácil eu também acho curioso quando as pessoas dizem isto sem prejuízo obviamente que se pode falar da imigração e da política de imigração porque aliás se não falarmos deixamos para os radicais o monopólio dessa discussão mas eu acho muito curioso outra coisa é que quando as pessoas dizem ai filho é um martimuniz e já não se vê um português eu não vejo muitas pessoas a dizer isso por exemplo ai filho é Campo de Oric e já só vejo franceses portanto a discriminação também tem um pantone de cor e de geografia o que é muito curioso e mais que é quando as pessoas vão nas suas viagens a Nova Iorque e vão nos seus exatamente vão a Chinatown ou vão a certos bairros comer um caril em Londres também dizem ah isto está cheio de estrangeiros então é muito curioso como é que o preconceito da distância e da proximidade funciona e como é que é aproveitado pela desinformação eu quero só dizer isto aqui muito rapidamente eu tenho ido vou a muitas escolas e a questão da desinformação preocupa-me muito com os jovens estudantes então eu falo sempre disso e recentemente dou o exemplo da imigração em Portugal que é mais uma vez eu digo também não estou no outro espectro que diz não se pode falar da imigração pode é uma política como qualquer outra mas eu acho curioso três coisas que são três sofismas sobre a imigração que são utilizados que é um vem roubar os nossos empregos dois vivem à nossa conta e do Estado e três aumentou a criminalidade em Portugal as associações de patrões dizem nós precisamos de imigrantes dois mil milhões para a segurança social os imigrantes contribuem sete vezes mais do que recebem e três o público acabou de fazer um estudo com uma socióloga em que cruzou os dados da imigração nos conselhos com mais imigrantes e a criminalidade e não há qualquer relação entre a criminalidade que aliás em alguns desses conselhos baixou e a imigração e no entanto na campanha eleitoral ouviram-se partidos o presidente da Câmara de Lisboa que é um ilustre convidado a este festival disse no outro dia uma frase que é que aparentemente não é problemática que é nós não podemos ter uma política de portas cancaradas dito assim acho que ninguém quer uma política de portas cancaradas mas quando nós sabemos que essa mesma expressão e que de facto não há uma política de portas cancaradas há algum controle mesmo assim quando se diz estas coisas desta maneira e se sabe que há um contexto é preciso ter muito cuidado com isso é só isso que eu quero dizer há quem não resiste a isso o que é que mais tirando a situação na Venezuela que faz tanto parte da sua vida Karina Sainz-Borgo o que é que a inquieta mais no mundo de hoje há um escritor espanhol que se chama Manuel Vicente que ele diz quando quando vuelvan a lançar a bomba nuclear estaremos todos no café Gijón pondremos a mão na cucharada e já tudo habrá passado um pouco isso e me encanta Manuel Vicente tem um humor muito negro e não sou capaz de prever maior angústia e desassociego que ele Manuel Vicente tem razão termino com Almada Negreiros depois da cena do ódio há pouco mas agora da invenção do dia claro quando eu nasci as frases que hão de salvar a humanidade já estavam todas escritas só falta uma coisa salvar a humanidade façamos por isso muito obrigado a todos aplausos 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 tchau